Barabaia, arê, arê, arê no dia de hoje uma referência aí, nosso grande ir do Tricolor o ex-volante Baiaco é um dos visitantes do dia no Museu do Bahia compareça você também, faça um post com a hashtag, hashtag Museu do Bahia que vamos compartilhar BBMP e Baiaco aproveitou que estava lá e deixou um recado para a nação Tricolor, tá aqui gente, vamos lá Pessoal, o Museu do Bahia o museu está perto aí pode vir assistir hoje aí está tudo perto hoje aqui Baiaco está aqui também pode vir que hoje está tudo bom aqui tá aí gente, massa né com a simplicidade de sempre Baiaco um dos grandes um dos grandes ídolos do nosso esporte do Bahia marcou época, dominava onipresente em campo e esteve lá visitando o museu e sim o Bahia tem que cada vez mais festejar reverenciar os grandes ídolos da história do clube e que o Bahia por outro lado continue a gerar novos ídolos e também alimentar o museu com grandes e novas conquistas outra informação gente é sobre um lance né que marcou foi no ano passado que marcou o jogo Vasco e Bahia lá em São Januário isso aconteceu aos 34 do segundo tempo envolvendo o zagueiro Leandro Castan e o goleiro à época Douglas Friedrich vamos colocar aqui na tela o que foi que aconteceu e o que gerou uma premiação internacional com relação a esse lance está aqui gente o GE trouxe fotógrafo do Globo Esporte conquista segundo lugar em prêmio internacional com foto do chute de Castan em Douglas Friedrich a premiação é da AIPS Associação Internacional de Imprensa Esportiva e foi entregue no estádio Internacional Califa em Doha no Catar está aqui a reportagem do GE e está aqui o nome dele André Durão fotógrafo do GE conquistou o segundo lugar no prêmio de fotografia AIPS em cerimônia realizada no Catar neste domingo a imagem que entrou na disputa foi feita na partida entre Vasco e Bahia dia 31 de janeiro de 2021 pelo brasileiro na ocasião ele conseguiu registrar o momento exato em que o zagueiro Leandro Castan esticou a perna e acertou em cheio o rosto do goleiro Douglas Friedrich está aqui inclusive a declaração dele estou muito feliz representei a Globo no melhor que eu pude é um prêmio muito importante fotógrafo brasileiro estar na final já é uma vitória desta vez não veio o primeiro lugar mas vou continuar tentando disse o fotógrafo está aí ele e o lance quem não se lembra está inclusive aqui a explicação a premiação feita por um júri técnico a da IPS foi entregue no estádio internacional Calife em Dohano Catar Durão disputou na categoria Sports Action após a colisão de Castan Douglas o goleiro precisou de atendimento médico teve que receber pontos no rosto a época foi até substituído e está aqui o lance aquele lance que a gente obviamente não se esquece realmente foi aí um registro incrível no momento exato e o detalhe é que o Vasco nesse lance fez o gol depois a arbitragem foi consultar o VAR e acabou anulando o gol e expulsando o zagueiro Leandro Castan mas fica aí esse registro parabéns ao fotógrafo do GE e realmente foi um dos rãs que marcaram o nosso tricolor de aço recentemente e se não fosse VAR por incrível que pareça esse gol teria sido inclusive validado mas é isso gente a gente segue sempre atento aqui e acompanhando e vocês já sabem qualquer novidade a gente está para você na ação tricolor tamo junto saudações tricolores e até a próxima ae 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 e aí ae ae